Pode levantar o teu quadro aí, gente. Olha a 250, aqui atrás da Serra da... Cantareira. Serra da Cantareira. Eu sou esperta. Eu sou esperta a Cantareira. Eu sou esperta a Cantareira. Eu sou uma... Não sei, eu não vou dar para lá. Cruel, né? Esse... Se precisar, a gente iria... Pra um copéu. Há 400 metros e à direita na Avenida Palviceia. Ponte 9,4 e 13 quilômetros e à direita na estrada do Ovo Grande de São Bernice. Ponte 9,4 e 13 quilômetros e à direita na Avenida Palviceia. Ponte 9,4 e 13 quilômetros e à direita na Avenida Palviceia. Ponte 9,4 e 13 quilômetros e à direita na Avenida Palviceia. Ponte 9,4 e 13 quilômetros e à direita na Avenida Palviceia. Ponte 9,4 e 13 quilômetros e à direita na Avenida Palviceia. Ponte 9,4 e 13 quilômetros e à direita na Avenida Palviceia. Ponte 9,4 e 13 quilômetros e à direita na Avenida Palviceia. Ponte 9,4 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 e à direita na Avenida Palviceia. É mais uma, né? É, eu sei. Só que o trato tem medo. Olha o mesmo, filho. Agora a gente vem com o seu manco passar aqui a noite com o senhor. É por aqui mesmo. Agora eu não preciso me explicar e com certeza você vai eu e vai. A gente corre a grita na estrada com o grande do Santos Brasileiro. Eu não pratico a lei de saber o que diz que não preciso me apaixonar. Pra ser feliz, eu não preciso me entregar. E eu já vou, já vou, eu tô me dando esse que sei. Deixa eu ver mais. Imagina a câmera preta. Ele que vai gravar. Acho que a câmera preta é melhor. A câmera preta é melhor. Tá na estrada. Acho que melhor que ele não, viu? Acho que a câmera preta não importa. A imagem daquela câmera tá muito muito. Eu ia falar assim... Filma dos laços. É da minha estrada. Matam e matam. Eu vou sair sem preocupar. Eu vou me divertir. Já que agora eu não preciso desligar. E com certeza a você ganha. E falar que eu já tô... Eu tô pegando peso. Tô praticando a lei do desapego. Que diz que não preciso me apaixonar. Pra ser feliz eu não preciso me brigar. E eu já tô... Eu tô pegando peso. E sei que vou... Eu tô pegando peso. Eu tô pegando peso. Eu tô pegando peso. É assim. Chacras, não? É. Uma piscina aí de... Nossa, você é mano? Nossa. Você gostaram? E aqui, pelo jeito, não anda... Não anda... Caminhão, né? Ah, muito não. Não, não, não é por aqui não. Você vê? Olha aí no outro lugar, né? Se quiser filmar lá. Um mapa. Que super mala. O... O Joss, quando ele veio, ele veio por aqui. É? Na... Aquela vez que a gente veio lá do Ceará... Só que eu não... Quando eu vim, eu não sabia... Ah, não me conheci. Onde esse cara deve estar... E eu vou mistrar... Aí eu vi aquele... Estava ficando feita aquele... Não sei se o nome dele. Ah... Santana, acho que é Santana. Ele... Ele veio por aqui. Ah, entendi. Isso. 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 eu vou comprar um esporte ai meu braço tá doendo não, eu acabei de descansar então dá um pause aí dá um pause o que ela faz, o que ela tem ela é minha, ela é sua ela é de quem, é de quem manda bem vem na cama, vem no amor é de quem manda bem embaixo do protetor vem de grana, que é pra dar mais valor ela é de quem manda bem é que tem residência aqui vem na cama, vem no amor ela é de quem manda bem debaixo do protetor vem de grana, que é pra dar mais valor ela é de quem manda bem sabe fazer amor ela é de quem manda bem debaixo do protetor ela é de quem manda bem sabe fazer amor tá aqui do lado tá doida é tá louca é então olha aquele musicado olha o salsinho dessa ponte eu queria acentuar com a esquerda na avenida bem bom ai que top ela não vai passar ah não, quer passar ah não eu queria acentuar com a esquerda na avenida bem bom ah que bosta que bosta ah não, eu queria passar não, vai, volta vai, passa e aí, você tá grande ela sabe do que eu tô falando em frente ao espelho duas horas se arrumando com a esquerda e assim então eu vou ver a direita da mão uma casa só não ela tá demais a noite passou viu que restou passou na conta ela bebeu demais uma ropa não, não, o que? 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 É, é muito bom. Agora você vai pegar o final de dia, se te dar o repas de torno ou o que é? Olha aí que entrou. Estrada, está liberada. Muita nossa, fica a zona aqui dentro. As colunas, gente. A gente não está aqui. O carro quebra. Caraca. Tá louca?! Tá doida é, tá louca é... Essa chapada tá doidona, doidona! Tá louca é, tá doida é... Essa chapada tá doidona, doidona! Chega a princesinha e sai mentira com... Fazer 700 metros e a direcionada para votar por ele! E a direcionada! É a top sem igual, mas agora a princesinha vai embora. Você vê se a empresa vai indo lá? É. É a água pra... ...doidão. Gosto desse cenário. Minha direita é muito caro, né? Minha direita. Olha isso, olha a água de pão pra votar. Tá louca, é? Tá doida, é? Tá louca, tá louca, tá louca, tá louca. Cáus de maracona. Vira a entrada da milena. Ah, ela vai ser faculdade. Cáus. Ah. Tá louca. É. 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 Olha as casas. A 400 metros. E a direita da estrada da velhinha. Sim, glória. Muito bom, a casa dessa. Vai ficar uma piscina boa, gente. E a direita da estrada da velhinha. Engraçado, vai entrar isso? Cheira, cheira. Meu Deus do céu, é minha nossa. É a cor aí, né? É. Calma aí, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Sim, a gente já coloca em canção. E a direita da velhinha. É a direita da velhinha na boca. Perfume two-on-two. Olhando ela, tá bebendo pra chuchu. Veja de lacinha, velha poderosa. Eu sou do meu jeito, ela sabe que eu vou. Então ele estacionou mesmo. É. 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 E assim, mas assim, eu tenho que ver na sua menina e a direita da velhinha na igreja. Nossa senhora. O que é que você tá fazendo? A velhinha tá gostosa, recolando. Meu Deus do céu, ali é nossa. Calma aí. Vem contigo a sua balada, você tá. Com a velhinha de Sorocá, Nossa senhora. Atenção cansada. É um caminhão, 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 caminhão. É a casa. O que é que você tá fazendo? O que é que você tá fazendo? O que a gente joga aqui é bonitinho, vai. É, o pessoal consegue, né? O pessoal consegue. Você vê como essa represa é longa? É. Não é longa? Ah, que sim, ela é comprida. É. Posso agarrar? Eu vou gravar já os 20 minutos. 20 minutos, tá? Com falta quanto? Deixem-nove, dezoito. É, a foto, gravadora. Ah, eu vou gravar já os 20, 20 minutos. Deixem-nove, deixem-nove. Deixem-nove, a gravadora. Rara-de-muta não vai, só quer pegar carro, Rara-de-muta na estrada no barro. Já para lá, não vai, só quer pegar carona do busquinha do papai A 300 metros, vai, 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 vai Só quer pegar carona do busquinha do papai Vai, 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 vai Só quer pegar carona do busquinha do papai É isso aí galera, com o Max Mancini agora no busquinha do papai Vire à direita da rua, limpa, 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 limpa Devei ela de fusquinha, ela me deu moral Eu fui lá no campo da conquista Se eu morro em nós limites Eu não quero saber se eu não quero De camar, de camar, de camar De camar, ela não vai Só quer pegar carona No fusquinha, no papai De camar, de camar, de camar Ela não vai Só quer pegar carona No fusquinha, no papai Dá para o senhor, porque ela quer entrar, né? Não tem ninguém aí É, vai entrar comigo Só quero ver o óleo Vai, 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 vai Dá um tempo que quando chega a próxima Música Tá gravada? Música 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 Não, a gente fica aqui de São Paulo Música 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 Amor, segue para a volta e destaque Sair da A direita para a menina brasileira Música 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 Você tava achando, tava se gravando antes de rolar Mas você não juntava com minha pegada, ficando aqui, ó Vamos desempalhar com quem é o último e melhor Tá gravadinha, tá, choradinha Fazendo doce, mas eu sei você já tá na minha Tá gravadinha, tá, choradinha Vimos falar, mas eu faço agora, tá sozinha Tá gravadinha, tá, choradinha Fazendo doce, mas eu sei você já tá na minha Tá gravadinha, tá, choradinha Agora aqui profonde o gosto da Marroquinha Tcharam que remessa no tubar Nossa, porque é bem maior que o melhor Tá Você não acreditou, espada pra ver, só no que deu Tá apaixonada, nunca mais me esqueceu Você disse, cuidado, me pediu pra não se apaixonar Você tava achando, tava se gravando antes de rolar Quando você voltava, minha pegada se torna melhor Como diz o resultado, quem ri por último e melhor Tá gravadinha, tá apaixonadinha Fazendo doce, mas eu sei você já tá a minha Tá gravadinha, tá apaixonadinha Tem muito, fala, não, não faz agora Tá sozinha, tá gravadinha, tá apaixonadinha Fazendo doce, mas eu sei você já tá a minha Tá gravadinha, tá apaixonadinha Agora eu tô achando, você já tá maluquinha Tá gravadinha Tá gravadinha Eu tenho um moleque, ele tem 14 anos, ele tem um Lamborghini Ah é? É Tá gravadinha pra isso O único funk que eu gosto é esse Porque é igual ao do Disney O que chama ele? MC Gui Ele passou na Argentina Tchau O que chama ele れる Foi Ele quis Um Hum Tá gravadinho Deu uma casalã, porque ela não é uma opção do pai dele. Nunca vi ele não. O feio. Quando voa. Não voa aqui, não vai ficar bonito. Oh! Olha que o saque dele é mais né? O que ele é mais? É um filme. Um filme. Não. É um filme. Não. Olha que o saque dele é mais né? É um filme. Tem que gostar. Mais ó. Olha, olha que bonito! Olha, olha que essa aqui encola, olha que essa faixa aqui é a roupa Olha, olha que bonito! Então, olha que bonito! E não leva com escolar, figurinha repetida, eu não colo no meu amor Petrônia Terra Preta Minha A preta retorna. Você viu a rampa que veio na chegada? Que diferença. A gente saiu de casa, era 12 e 18, tá? Aqui, né? Tá. A 300 metros, mantenha-se à direita na rampa para a Avenida Pedro Pedrinho. Mantenha-se à direita na rampa para a Avenida Pedro Pedrinho. Não existem distâncias, meu novo mundo. Chupo coisas da 7-8. Aconteceu sem que eu era marido. A 350 metros, vire à esquerda na estrada para a Avenida Pedro Pedrinho. Vire acentuado à esquerda. Era um pouquinho cair ainda. Vire à esquerda na estrada para a Avenida Pedro Pedrinho. Vire acentuado à esquerda. Vai. Siga a 2,6 km. E virar à direita na estrada para a Rodovia Fernão Dias. Vou completar a 30. Vire acentuado à esquerda. Vire acentuado à esquerda na Avenida Pedro Pedrinho. Pegue a roupa à frente. Saída na roupa para a Rodovia Fernão Dias. Parado na esquina. Saída na roupa para a Avenida Pedro Pedrinho. Vire acentuado, uma rua-deza, uma rua-deza, uma rua-dez. A minha direita na estrada para a Avenida Pedro Pedrinho, uma rua-dezinha, uma rua-dezinha, uma rua-dezinha, uma rua-dezinha, uma rua-dezinha, uma rua-dezinha, uma rua-dezinha. Vamos lá, gente. Tem que voltar. Um minutinho de solteira, hein? Vai pro lado, Cina. Eu já vi o clipe de dança, pessoal. Vai pro lado, Cina. Vai pro lado, Cina. Continua em trezentos metros. Infine a direita da vizinha. O gosto mesmo é de balada Que te vejo na boca Mas é vida louca 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 Olha. Olha agora.